Brancas da comunidade, os moradores da avenida Matapuã no Mosqueiro, zona de expansão de Aracaju, dizem que estão literalmente no escuro, sem nenhuma iluminação, sensação de insegurança, é inevitável, põe na tela, é bronca do povo aqui no BG. Olha aqui a situação como tá aqui na avenida Matapuã, bairro Mosqueiro, há mais de dois meses, sem energia no poste, de frente à minha casa. Olha como tá o perigo, a noite é assim, não dá pra enxergar nada aqui. Já ligamos mais nada de vir trocar aqui o poste de luz, a lâmpada. Então, estou pedindo, fazendo aqui um apelo grande, que aqui é muito perigoso à noite. Obrigado a Diana Santos, que encaminhou pra nós o vídeo, e nós já estamos também cobrando da Prefeitura de Aracaju.